A gente está sentindo a presença dos Espíritos, aleluia! Meu querido Deus, eu não sei que é louvado, vai! Adoro a presença dos Espíritos, que Deus adora a presença dos Espíritos, que Deus adora o teu nome, Senhor Deus. O que tu és a palavra de Deus? 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 Adoro, adoro, ganudo que eu sou. Adoro, adoro, sinos de amor, e que morrerá. Adoro, adoro, sinos de amor, e que morrerá. Adoro, adoro, sinos de amor, e que morrerá. O que tu és a palavra de Deus? 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 Amém. 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 Coroada escolhida, o rei me deu seu coração.